olá pessoal Charles aqui mais uma vez seja bem vindo ao novo vídeo e ao mini curso completo do plugin contact form 7 bom na aula passada vimos sobre a última a última tag do nosso contact form 7 vimos todos todos os hashtags como funciona tal foi muito legal até agora e vamos agora falar só em plugins e vai ajudar a nossa nossa configuração no contact form 7 acrescentar mais algumas funções bacana e mais uma vez se não se inscreva se inscreva aí dá um joinha e assim as notificações no youtube ok é vamos lá primeiro por mim vamos lá no nosso contato form 7 note que por si mesmo já perto adicionar antes de chorar pelo e-mail perder contato form 7 não armazena as mensagens que em qualquer lugar portanto você pode perder a mensagem importante é se o seu servidor de e-mail tiver problemas a quando o usuário envia que vai para o nosso e-mail assim e aí tá dando essa opção aqui e ele existe que ele também que estava pedindo para gente falar um filme chamado flamingo que é um filme que também que criou que ele criou e esse alguém faz uma função show de bola vamos lá ver agora primeiramente vamos aqui em plugins adicionar novo vamos aqui em pesquisa e pesquisar por flamingo o que está lá é ok vamos ativar nosso princípio Depois de instalado, ele vai abrir a opção Flamingo, clicamos em cima, ele diz aqui os e-mails que já foi cadastrado e tal, e já me diz aqui alguns e-mails, etc, se as mensagens já foi enviado para mim e tal, ele já pegou, e vamos a ver como funciona isso aqui, deixa só eu excluir isso aqui, excluir e vamos apertar, deixa aqui só o e-mail de azep, boss, vamos excluir também, vou ver a lixeira, ok, agora vamos lá. Mais uma vez, ele faz isso automaticamente, vamos lá no nosso formulário, que já está configurado, então podemos ir na nossa parede de formulário, vamos atualizar, e agora vamos inserir o nome, mais uma vez, vamos inserir Maria, vamos inserir aqui o e-mail, o meu e-mail, eu vou colocar aqui um Flamingo, esse é e-mail do plugin Flamingo, vou dizer que eu não sou robô, vou enviar mensagem, vou enviar mensagem, ok, se eu for lá no meu serviço de e-mail, aqui vai receber também normalmente, vamos só ver, e agora, se eu for aqui no meu plugin Flamingo, note que o meio que foi enviado está aqui, Maria, não há tags, e o formulário que foi enviado, essa mensagem, que foi nosso formulário, que é o único formulário que temos, é o formulário de contato 1, e se formos aqui em bounce, message, está aqui a mensagem, podemos ir, ok, clicamos aqui, quando clicamos, aparece o nome da pessoa, tal, 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 tá, mensagem, foi aí, plugin, e etc. Bom pessoal, desculpa aí mais uma vez pelo barulho que está aqui ao lado, e essa aula foi isso, né, mais uma vez, mais uma aula sobre plugin contato formos 7, dessa vez, um plugin que vai ajudar ao desenvolvimento do nosso formulário. Tchau, tchau, te vejo na próxima.